Bem-vindos a mais um episódio do meu Tesla, hoje vou visitar o Mercado Natal a Vigo e agora vou-vos mostrar o plano no fundo é este, então vou partir aqui da minha casa e vou seguir por aqui fora, portanto vou pela Autostrada A3 e depois lá vou evitar portagens até chegar a Vigo, eu planei estacionar aqui no Mercadona da rua Jacinto de Bonavento portanto porque tem lá carregadores da Iberdrola a 25 cêntimos o quilowatt e assim carrega com toda a calma enquanto visita o Mercado Natal Neste momento estou a passar as portagens da Autostrada A3 em direcção a Espanha Ainda estou aqui na zona do Porto para ver chegar com 27% ao Mercadona portanto eu vou ao Mercadona a Vigo vejam lá, vejam lá, ao Mercadona a Vigo, com tantos Mercadona que é aqui à beira, eu vou ao Mercadona a Vigo Hã? Que tal? Crazy stuff, hã? É, mas como eu disse há um bocado, tenciono carregar nos carregadores da Iberdrola em vez de usar o supercarregador da Tesla que nunca lá foi, ao de Vigo mas se os da Iberdrola não tiverem a funcionar por algum motivo, ou não der não há dúvidas nenhum, mas que irei ao Centro Comercial Gran Via em Vigo e ponho o carro a carregar Indo eu, indo eu, a caminho de Vigo para ver o Mercado de Natal pois é, estamos, neste momento já fizemos 64 km 65 mais concretamente, uma média de 163 V por quilómetro está a ter uma viagem agradável, está a bom tempo previsão de chegada com 29% a cerca de 10 km da fronteira Portugal, Espanha estou a 50 km do destino já fiz 119 km a uma média de 181 V por quilómetro eu agora vou fazer, vou fazer aqui uma edição vou pôr, evita a portagens porque eu não quero ir pela P9 e eu já não me lembro bem, qual é o caminho e portanto, já procedi aqui a uma alteração que espero que tenha resultado portanto, definições aqui está pronto, já agora estamos aqui com 38,6% consumidos 0,9% a mais do que a projeção da viagem a condução foi 1,7% a mais a climatização menos 1,9% porque eu praticamente não usei a climatização e temos este balanço provavelmente está com 28% mas já agora quero só ter a certeza que as definições evita a portagens pronto, espero que funcione bem e, aqui temos, pronto praticamente quase a chegar à fronteira espanhola vou passar agora a portagem e vou ficar a saber quanto é que realmente custa percorrer toda a A3 a fronteira espanhola deve estar aí algo gorda à frente a fronteira Portugal-Espanha portanto, aqui está a Espanha a 200 metros e aqui temos o Rio Minho e passando o Rio Minho temos Espanha está a passar o Rio Minho que separa Portugal de Espanha e agora entramos oficialmente em terra dos nossos hermanos Espanha e agora irei em direcção ao carregador situado em Mercadona fica no Mercadona fica muito perto da da zona costeira mesmo e fica perto também do mercado natal estamos em Tui temos aqui um outlet à esquerda e aqui saída para Bionaf mas não é francesa e aqui está Vigo a cidade de Vigo já não vim aqui há muitos anos estou aqui a chegar ao Mercadona precisamente o sítio onde eu quero pôr o carro a carregar vamos ver onde é que isto fica portanto isto é um parque já cheguei aqui portanto ao carregador da Iberdrolax já está aqui o carro a carregar custa 25 centibus o quilowatt e aí o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 E PRONTO A GRAND VIA Vamos lá tentar perceber Realmente Onde é que é a entrada E onde é que é o supercarregador Tanto cheiro-me Que tenho que dar a volta aqui Entrar ali Tanto aqui a entrada para pessoas O parque tem que ser ali A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certeza Que eu vi qualquer coisa aqui Ou estou enganado GRAND VIA Exatamente É isso mesmo Aqui a planta menos 2 Portanto eu tenho que ir para a planta menos 1 Tem que procurar bem TESLA SUPER CHARGE ESTAF Vou seguir a SETUP Não vale a pena estar a inventar Portanto aqui é descomplicar As coisas ESTAF Os supercarregadores da TESLA estão aqui Ainda tem alguns A CAB A CARRAR Muito bem Muito bem Então olha Então isto vai ser assim Ora bem vamos lá para o carro a CARRAR São V3 E a CAB A CARRAR O que eu vou fazer no meu carro até 100 Já encatou Já está a carregar Agora bem o que eu vou fazer no meu carro até 100 Eu vou carregar até 90 Ou seja Vou esperar meia hora E depois tirar o carro daqui Ora bem nós temos aqui Todos V3 São todos V3 São todos V3 1,2,3,4 São 12 São 12 Temos aqui Aqui está o meu carro a carregar E depois temos aqui mais O carro está praticamente a acabar de carregar O carro está praticamente a acabar de carregar Ficou a carregar até aos 90% Ficou a carregar até aos 90% Está a carregar a 22 KW E posto isto depois vou deixar aqui o carro na Gran Via E vou fazer aí uma caminhada Até lá abaixo à zona dos Mercados de Natal Estou aqui neste momento a percorrer a pé a Gran Via Vou percorrer quase 3 km Para chegar A zona do Mercadinho de Natal Já temos aqui as primeiras luzes Já temos aqui as primeiras luzes Muita gente Muita gente Deve ter aqui uma passadeira que vai Que deixa à avenida E aqui temos Aqui na rua de Urzaiza Uma das decorações natalícias É frosca É frosca É isso Por aqui é a melhor Pronto Por aqui é a melhor Por aqui é a melhor Por aqui é a melhor Mais da estrada Está feita Está feita Aqui está o convai Aqui está o convai Já começamos realmente a chegar As principais locais Do Mercado de Natal Temos aqui uma esfera Aqui temos As decorações natalícias Tem a árvore aqui E esses enfeites aqui a brilhar E a pescar E vamos continuar a descer a rua de Colón E vamos continuar a descer a rua de Colón E vamos continuar a descer a rua de Colón A CIDADE NO BRASIL 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 A PONTE ROMANA TODA ILUMINADA ESPETACULAR A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aqui temos a ervorezinha de Natal aqui de Ponta da Lima com um mercadinho de Natal. Vamos aproveitar para ver. E agora olhem, aqui já temos uma boa panorâmica da ponte. Tchau. 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 E aqui a ponte do outro lado. Tchau.